Boa noite para você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco. Bola rolando. É bola que vai e é bola que vem. Comigo na narração, Gustavo Villani. E ao meu lado, os comentários de Caio Ribeiro. É jogo decisivo. É a partida de volta das quartas de final. É o Bayern de Munique e Real Madrid. Os visitantes chegam hoje com a vantagem embaixo do braço. Se deram bem e venceram o jogo de ida. Mas a diferença foi pequena. E hoje não vão contar com o apoio da torcida. Eles vão ter que jogar a sério para confirmar a vaga. Finalização bloqueada. O Bayern de Munique escalado confirmado na tela. Neuer do gol. Kim está escalado com Rodri pelo meio. E ainda tem Angel Correa comandando o ataque. Neymar. Neymar é agora. Bola na trave. A bola é do goleiro. A zaga respira, agradece ao Cels. Que sorte, Caio. Deu sorte o time nessa jogada sim, Vilani. Aquela bola na trave tinha endereço. O goleiro não ia chegar nela. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Neymar com ela. Não deu. Ele corta o cruzamento. Cobrou na área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. Que defesa. O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Chute bloqueado. A pressão continua. Combate limpo na bola. Deliggete. Savania. Savania. Rodri. Sozinho. Tranquilo. Perdeu a bola. Tem que tomar a Bilidol a cada oito horas. Rodri. Savania recebe. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Zadil Mané. Que chance. Pega o goleiro. Sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Ninguém rifa. De pé em pé. Querendo a brecha pro empate. Certo. O goleiro manda pra longe. Tá aí. O apito final. Encerrando a... Saída de bola do Real Madrid. Começa o segundo tempo. Chega de carrinho. O limpo numa boa. É arremesso pro Bayern de Munique. Valeu a vontade. Sem falta. Opa. Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Segue no contra-ataque. Que lance. É pra fazer. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Afasta mal. Não tem jogo ainda. Gol. Uma atrapalhada. Ele mandou contra o próprio gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. La Liga Santander em breve. Vamos acompanhar a Liga das Estrelas. Real Madrid contra o Valladolid. Vai ser um bom jogo. Guga, pode anotar aí no seu calendário. Não dá pra perder. Mané bateu. Trabalha bem, Courtois. Desarme limpo. O Bayern desce pro matar. E a bola muda de lado. É desarmada. Ela sai e ganha o arremesso. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Neuer. Tava no lance. Mané. Mas, Raui. O Bager de Munique pode avançar pela beira do campo. Tem liberdade. Tem cobrança de escanteio. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Bate. Manda pra área. Esse é Vini Júnior. Valverde com ela. Bola. Bola pro Razaar. Bola pro Razaar. Direto pro gol. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Escanteio. Tá na área. Escanteio fechado demais. Fica com o goleiro. Stone. Sané. Ângel Correa Intercepta a bola Acaba com o ataque Arbitragem pede Mais um minuto para ser jogado Acabou! A vaga é merengue O Real Madrid segue vivo Analisando os 180 minutos Não dá para questionar a classificação, Guilani O time foi superior Construiu os dois gols de vantagem no placar agregado E merece continuar no mata-mata O que é que o ataque